E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui ao InfoNerd. Hoje é dia da gente falar de um recurso muito bacana, muito top, que vem na ONUY da Samsung, que é o Painel Edge. É um recurso que pode trazer muita produtividade para você e facilitar muito a sua vida. Aqui nesse vídeo a gente vai ver como é que você faz para poder ativar ele, configurar e se beneficiar com todos os recursos que ele tem. É muito bacana, se você achou legal, segue o vídeo. E a primeira coisa que você tem que saber é como que você faz para poder ativar a sua barra Edge. E aí você vai nas configurações e faz o seguinte. E aí você vai lá, arrasta aqui para baixo o painel de notificações, clica na engrenagenzinha. E aí, para facilitar as coisas, cada versão de Android pode ser que esse item esteja dentro de uma pasta diferente por motivos diversos. Então para facilitar, você clica na lupinha e escreve aqui Painel Edge. Olha lá, aí já vai aparecer para você aqui o item Painel Edge, tá? E é claro que você vai manter ele clicado, como está aqui ativado. E se você clicar e entrar dentro dele, vai aparecer aqui algumas opções, tá? Primeiro, você pode clicar aqui Painel Edge. E aí você vai perceber que existem uma infinidade de painéis para você ativar, tá? O mais legal de tudo é que você pode usar mais de um ao mesmo tempo. Eu vou te explicar, vou te mostrar como é que usa e como é que você ativa e rola cada um deles, tá? Fica tranquilo. Então aqui você pode não só adicionar um painel, mas também você pode adicionar também um painel de contatos. Você pode adicionar a seleção inteligente, telas. Aqui você pode adicionar um painel de clima, um de ferramentas, área de transferência. Esse aqui do calendário, eu fui lá no Galaxy Store e adicionei depois. Eu vou te mostrar como é que você faz isso também. Então eu vou adicionar aqui também o calendário e para a gente ver como é que fica. Voltando aqui, você clica em Alça e aqui você tem uma infinidade de configurações que você pode fazer, tá? Aqui você pode escolher a posição, se você quer que ela fique à direita ou à esquerda, dependendo da sua predominância lateral aí, tá? Aqui eu gostaria que ela ficasse à direita. Bloquear a posição da alça. É o seguinte, você pode fazer com que a alça fique mais para cima. Tá vendo essa abazinha bem fininha em azul aqui? É esse botãozinho que você clica para poder ativar. E você pode colocar esse botãozinho um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Você pode aumentar a transparência dele ou diminuir a transparência dele para que ele fique mais visível. E você pode também aumentar o tamanho dele ou diminuir para que ele fique também mais discreto, tá? Aí a escolha fica contigo. Você pode também escolher a cor vermelhinha, tá? Laranja e qualquer outra cor. Inclusive escolher uma cor personalizada para isso, tá? Geralmente eu gosto de colocar ele aqui na parte de baixo e selecionar aqui a cor azul, tá? Voltando aqui, vamos ver como é que ficou aqui até agora ativando isso aqui, o recurso. Quando você desliga o dedo para cá, aí você vê aparecendo os aplicativos que você usa com maior frequência. Se você deslizar o dedo de novo, vai surgir a próxima barra Edge com seus contatos. Traz de novo, seleção inteligente. Daqui a pouco eu vou te mostrar cada item desse daqui, como é que funciona. Desliza de novo. Vem aqui uma série de ferramentas para você usar e aplicativos também. Aqui você tem o clima. E aqui você tem a bússola. Que dependendo do ângulo que você colocar o seu celular, ela vai te indicar o norte. Bem bacana isso aqui, tá? E você tem aqui o calendário. Legal do calendário, porque ele tem o mês anterior e o mês seguinte, né? E é isso. Quando você clica de novo, ele aparece a primeira barra novamente, tá? É claro que isso aqui é totalmente personalizável, tá? Três coisas para você clicar aqui. Quando você clica na engrenagemzinha, você volta lá para aquele menu que a gente estava. Quando você clica aqui, surge uma série de aplicativos para você selecionar. De forma mais rápida também. Se você clicar no lápis, você consegue editar isso aqui. E isso é bem bacana, porque você pode colocar nessa barra exatamente os aplicativos que você quer. E isso é muito bacana. Você personaliza isso. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, o aplicativo de agenda, você clica aqui. Ele já aparece na parte de baixo, tá? Tem uns recursos adicionais bem legais que você pode estar acrescentando, que é o seguinte. Já percebeu que você consegue criar uma tela dividida dentro da interface do Android? Você abre dois aplicativos ao mesmo tempo e eles dividem a tela. Para que eu estou mostrando isso? Porque tem como salvar isso na barra também. Você quer ver? Olha só. Vamos criar aqui uma tela dividida. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou abrir o WhatsApp. Ó, abrir no modo tela dividida. Tá lá. Abrir o WhatsApp. Digamos que eu vou abrir aqui na parte de baixo o aplicativo de chamada, por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui dois aplicativos abertos ao mesmo tempo. Se eu clicar aqui, ele vai ter essa abinha na parte de cá. Eu vou clicar nessa abinha e aí vai aparecer aqui, ó, na parte de baixo, exatamente a tela dividida que eu acabei de criar, tá? Isso quer dizer o quê? Bom, se eu vir aqui e fechar essa tela dividida que eu acabei de criar, e aí depois eu venho aqui, ela vai estar salva aqui, tá vendo? Se você clicar, ela já abre a tela dividida. E isso é bem bacana esse recurso, porque se você é, assim como eu, daqueles que gostam de abrir o YouTube e ao mesmo tempo que está assistindo um vídeo, dá uma olhada ali nas suas mensagens do WhatsApp ao mesmo tempo, isso pode facilitar bastante a sua vida. Você salva isso na barra lateral e toda vez que você quiser fazer isso, arrasta a barra lateral, clica lá, que já abre os dois aplicativos ao mesmo tempo para você. Muita facilidade isso, né? Facilidade também é você deixar um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal, faça parte da família aí para você receber mais vídeos com dicas de tecnologias como esse, tá? E compartilhe com seus amigos também para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e se beneficiem com essas dicas aí de tecnologia. Bem bacana, né? Seguindo aqui, portanto, traz para cá, aqui você pode ter acesso aos seus contatos para você ligar de forma mais rápida também, sem ter que estar pesquisando lá o seu contato para depois fazer a ligação aqui não, você arrasta a barra, já clica, já faz a ligação direta, é bem mais rápido aqui também, tá? Essa aqui é bem bacana essa parte aqui, porque esse item aqui de cima, se você clicar, você consegue selecionar e tirar um print de algum trecho da sua tela, tá? Não é a tela inteira, é algum trecho. Você clica em concluído e aí você acabou de printar uma parte da sua tela. Isso é bem bacana, tá? Continuando aqui então, se você clicar aqui, você tem a forma de tirar um print oval da sua tela. Se você quiser selecionar a foto de alguém, por exemplo, é só você tirar esse print oval, você consegue clicar aqui e compartilhar esse print oval da sua tela. Se tem a foto de alguém aberta aí no seu celular, você consegue fazer isso. Bem bacana, né? Fala sério. O que mais que tem aqui? Animação, você consegue gravar um GIF de algum vídeo que seja passando, bem bacana esse recurso também. E fixar a tela. O próximo item aqui, você tem calendário. Geralmente são ferramentas aqui, né? Calendário, criar um novo contato, tá? Todos os acessos rápidos que você pode fazer aqui. Você pode clicar para editar, para adicionar ferramentas que você quer aqui ou retirar alguma que você não acha que seja importante, tá? O próximo item é a previsão do tempo. Isso aqui talvez não seja tão importante, porque lá na tela inicial já tem o widget lá para você ir até lá e ver a previsão do tempo, tá? Então, isso aqui talvez não seja tão importante assim. Continuando, aqui você tem a bússola, né? Igual eu te mostrei aqui, bem bacana. E o calendário, tá? Se a gente vir aqui na engrenagemzinha, é bem legal a possibilidade de você entrar aqui no Galaxy Store, tá? E você consegue criar ou baixar um painel novo. Como é que você faz isso? Perceba que alguns aqui são pagos, tá? Eu vou dar um zoom para te mostrar. Esse aqui custa R$10,92. Ele tem aqui vários itens do painel de controle que você arrasta de cima para baixo. Aqui está o calendário, que eu baixei. Esse do calendário é gratuito. Se você quiser baixar, fica à vontade aí. Esse aqui para controlar a mídia é gratuito, por exemplo. Aqui tem tipo de uma calculadora para você acessar rápido também. Esse painel aqui, ele te dá informação do CPU. Bem bacana isso aqui. Para quem é nerd, né? Como eu, como você que talvez está assistindo aí. Gosta de ver informação do seu CPU em tempo real. É uma coisa bem legal para você aqui, tá? Aqui a questão da ligação e contato. E tem uma infinidade de painéis que você pode baixar aqui no Galaxy Store. E configurar e personalizar do jeito que você achar melhor, tá? Bem legal isso também. E outra coisa que eu esqueci de dizer sobre essa barra da bússola aqui. É que tem outras ferramentas também. Olha só. Aqui, além da bússola, você tem um contador. Que você vai clicando aqui e vai contando alguma coisa que está acontecendo. Que você queira contar. Você tem uma lanterna que, muito possivelmente, ao clicar aqui, ele liga o flash, né? Na parte de trás do celular. Nível de superfície. Quando você inclina aqui o celular, ele muda o nível aqui do negócio. Para você descobrir se alguma coisa está organizada na horizontal, né? No nível certinho. E tem também uma régua para você medir as coisas. Bem bacana isso aqui, né? Outra coisa bem legal nesses painéis é que você pode reorganizá-lo para que eles fiquem na sequência que você achar melhor. Então, você vem aqui nos três pontinhos na parte de cima. Clica em reorganar. E aí, você tem a possibilidade de, por exemplo, trazer esse para cá, né? Ou ainda, se você quiser trazer o painel do clima para cá, você pode pegar o calendário e trazer ele para praticamente ser o primeiro deles. E você colocar exatamente na ordem que você achar melhor, tá? Isso é uma personalização bem bacana que traz a possibilidade para você. Bem, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudar você com essas dicas. A ter uma produtividade maior e acessar as coisas que você precisa no seu aparelho com muito mais facilidade, tá? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até agora. Agora, se você gostou, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal para você receber mais dicas de tecnologias como essa. E aí, a gente tem aqui um grupo de ofertas onde você consegue garimpar as melhores ofertas que rolam pela internet. A gente sempre posta lá apenas as coisas que estão com preço legal, tá? Confia que é bacana. Vai até lá, clica no link aí, entra no grupo que você vai ver o tanque bacana lá, tá? Eu vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho